A gente começa repercutindo os acidentes em algumas cidades da nossa área de cobertura. Um adolescente de 17 anos, ele morreu em um grave acidente na MGC 120. A gente vê a forma como ficam os veículos, né? Olha se não se transforma em ferros retorcidos. E os veículos modernos, inclusive, eles são programados para se tornar isso aí. O motor é programado para soltar, o carro precisa desfarelar, ou como diz o outro, desfarelar exatamente para que esse impacto decorrente da pancada, que ele não seja absorvido pelo corpo humano, né? Então, esse impacto fica todo na estrutura que se despenca e vira esse entulho aí, esse monte de ferro. Mas qual é o corpo humano que suporta uma pancada dessa? Segundo a Polícia Militar Rodoviária, essa vítima era passageiro e irmão do condutor do carro, que bateu de frente com o caminhão. Misericórdia, gente, meu Deus, eu conheço esse trecho aí de Goiás, trecho sinuoso, sem acostamento, meu Deus. Ô, Lucas, você tem informação para a gente desse acidente? Bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, Nico, e para quem nos acompanha. Que notícia triste, Nico. Olha só, o caminhão era conduzido por um condutor de 50 anos e o veículo, o carro, era conduzido por um condutor de 20 anos, que se tratava do irmão do passageiro deste veículo. O carro seguia na direção contrária do caminhão. De acordo com o motorista, no relato que ele deu à Polícia Militar Rodoviária, o caminhão foi surpreendido dentro do caminhão com o carro que entrou na contramão e bateu de frente com ele. Dá para ver nas imagens o carro completamente destruído. No carro tinha este adolescente de 17 anos como passageiro. Ele era irmão do condutor e morreu no local. A rodovia foi sinalizada, a perícia foi acionada para os trabalhos de costume. Logo ao final dos trabalhos, a via foi liberada e o corpo encaminhado ao IML. Volto com você, Nico. Obrigado, viu, Lucas? Que coisa trágica, né? E aí E aí E aí E aí